Ministro Ensino Superior Ciência no Cultura Longuinhos dos Santos, o subadocente estudante no Funcionário Sirroto e a Instituição Ensino Superior Público no Privado Sira. Ato participa ativamente e a campanha Vacinação Idané no Retan Processo Vacinação Completo. Ato bela reativa aula para aprendizagem. Ato reativa proseso para cumprir protokol saudinian, nós temos despaiso do Ministro Sáudí para o ensino que quando temos a vacinação para reativa reativa, a atividade de aulas presenciales Idané. O processo Idané é em colaboração entre o Ministro do Ensino Superior Ciência no Cultura e o Ministro do Saúde. O sítio total de Idané calcula 67 mil docentes e estudantes do Funcionário Sirroto e a impossibilidade para ativar ativar aulas presenciales Idané. O vice-coordenador Força-Tarefa Prevenção no Mitigação Surto COVID-19, Odete da Silva Viegas, o seu estudante Sira Nebem Akhele, é o município. Tem que turno maidele, o de cima o vacina. O que é estudante Sira Nebem Akhele, agora é o município, através da Universidade UNTL, não é a Universidade Celselo, o que é estudante Sira Nebem Akhele, Ah, é o município de Valécia, é o município de Valécia Laucía e o município de Valécia, com a nossa professora Ita Moro Estudante Sira Nebem Akhele, no Recife de Valécia, e meus estudantes vocーメ thereabesen ineffectives curses cier Зói da Finans Cira Nebem Akhele, Entãoibamak a melhorar 12ım na última semana. Departura chamo da Universidade. Departura walkando ao impedimento de Valécia dualizante Sira Nebem Akhele, E nós, o Ministério da Saúde, devemos recomendar para a Comissão Interministral ser reta o montante número de vacina para o processo de aprendizagem. Governo China apoia a vacina Sinovac. E nós, o Ministério da Saúde, devemos recomendar para a Comissão Interministral e para a Comissão Interministral.